A Expose Bran é a feira mais importante no nosso país para o setor de mineração. E para Andrits, a mineração é um dos setores mais importantes. Então, isso é a conjunção da gente estar aqui presente num evento que junta os nossos principais clientes e o nosso melhor e maior portfólio. Hoje na mineração, um dos principais desafios é o tratamento do rejeito. No processo de tratamento do rejeito, nós temos inúmeras tecnologias e essas tecnologias hoje transformam a operação do nosso cliente mais segura e sustentável. Com o filtro prensa ou com equipamento, com o filtro esteravá, nós podemos reduzir em muito todos os volumes de rejeitos gerados dentro do setor da mineração. Ou seja, a ideia realmente é extinguir por completo todas as barragens existentes. E essa tecnologia hoje está muito acessível e está muito bem estruturada. E todos esses equipamentos sendo fabricados no Brasil, possibilitando um bom pós-venda também para todos os nossos clientes. A marca Metris é a junção de várias tecnologias que a Andrids desenvolveu nos últimos anos. A Andrids trouxe um conceito novo de automação para os equipamentos e aplicações, onde visa garantir mais segurança operacional, dar uma garantia maior na performance dos equipamentos, em termos de confiabilidade, previsibilidade de falhas e também tornar a operação muito mais intuitiva dos equipamentos em questão. A Andrids tem disponibilizado contratos para a parte de serviços, contratos de assistência remota, onde temos um monitoramento e a otimização tanto dos equipamentos dos clientes como dos processos do cliente, visando uma melhor economia, tanto de recursos, pensando principalmente no que diz respeito a custos para os clientes e também na parte de sustentabilidade. O Metris é a plataforma de digitalização da indústria 420 da Andrids, onde a gente contém todos os aplicativos e ferramentas que a gente utiliza para gerar esses ganhos, que são otimização de processos, seja ele aumento da produção, a melhoria da qualidade, redução dos custos operacionais, consumos e energia, justamente ajudar o cliente a se tornar mais ambientalmente correto e em várias frentes, seja ela com a utilização dentro do Metris de Machine Learning, de Data Analytics, de otimização dos seus ativos, com a aquisição de dados e gestão desses dados. Tchau, tchau. Obrigado.